Vai Meu alvo vai estar pronto para fugir de mim, já que ele está com os dados roubados Preciso me aproximar, pegar os dados e então matá-lo Preciso me aproximar, pegar os dados e então matá-lo Preciso me aproximar, pegar os dados e então matá-lo Preciso me aproximar, pegar os dados e então matá-lo Vamos ter que consiga levar ele para fora da pista Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.